Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Uberlândia se mantém como a segunda cidade do interior a mais gerar empregos no Brasil. Ações de conscientização ambiental foram realizadas pelo DEMAI durante todo o ano. E ainda, a Prefeitura divulga resultado do sorteio especial de dezembro do Nota Certa. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Uberlândia Destaque nacional E nesta última edição da Rádio Nossa Cidade, em 2022, informamos que Uberlândia é novamente destaque nacional em geração de empregos. Dados do Caged, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Previdência, revelaram que o município apresentou em novembro, pelo segundo mês consecutivo, o segundo melhor saldo de geração de empregos do interior do país, ficando atrás somente de Campinas. Na comparação nacional, incluindo cidades capitais e de regiões metropolitanas, Uberlândia conquistou a 15ª posição dentre as que mais criaram novos postos de trabalho no país. As contratações superaram os desligamentos em 1779 postos de trabalho. O quantitativo é o melhor registrado para um mês neste ano. Os setores que contribuíram para este importante resultado foram comércio com 789 oportunidades, seguido por agropecuária, que registrou 531 contratações. O setor indústria gerou 305 novos empregos e o de serviços somou 202 novos postos. Assim, Uberlândia ficou à frente de cidades reconhecidas e do mesmo porte, como São José dos Campos, Ribeirão Preto e Sorocaba, todos do interior de São Paulo, bem como também teve um desempenho melhor do que o de 18 capitais, como, por exemplo, Salvador, Curitiba, Porto Alegre e Goiânia. No acumulado do ano, Uberlândia já gerou 6.602 oportunidades. Núcleo de Coleta Seletiva do DEMAI realiza mais de 300 ações de conscientização em 2022. Ao longo deste ano, o Núcleo de Coleta Seletiva do DEMAI realizou 302 atividades de conscientização, como oficinas de compostagem, palestras, porta-a-porta, treinamentos, visitas com monitores ao aterro sanitário e às associações de recicladores. Pelo levantamento do setor, estas iniciativas atenderam o público de 9.122 pessoas. O núcleo também implementou o serviço de coleta em 50 novos locais de Uberlândia somente neste ano, totalizando 258 pontos ativos desde 2017. Hoje, é possível encontrar pontos de coleta em locais como empresas, escolas, órgãos públicos, unidades de saúde, ONGs e condomínios. O serviço de coleta seletiva em Uberlândia atende 61 bairros em dias específicos, de acordo com a programação que pode ser conferida no portal da Prefeitura. A edição 2022 do programa Nota Certa chega ao fim com o último sorteio do ano. Na última quarta-feira, a Secretaria Municipal de Finanças publicou no Diário Oficial do Município o resultado do sorteio do programa Nota Certa, referente aos bilhetes gerados com base nas notas fiscais de serviços eletrônicos do mês de novembro. O sorteio especial de fim de ano distribuiu cinco prêmios em dinheiro, sendo R$ 10 mil no quinto prêmio, R$ 20 mil ao quarto lugar, R$ 30 mil no terceiro lugar, R$ 50 mil no segundo e R$ 100 mil para o ganhador do prêmio no primeiro lugar. Devido à Lei Geral de Proteção de Dados, a Prefeitura não mais divulga o nome completo dos sorteados, e sim parte do CPF e o número do bilhete premiado. O crédito é repassado ao ganhador, desde que ele esteja adimplente, seja domiciliado no município e compareça à Secretaria Municipal de Finanças, munido de documento de identificação, oficial com foto e CPF. Agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o Giro de Notícias. Aqui na Rebeza de Capim Branco, o DMAI capta água que será tratada e levada até a sua casa. Mas para não faltar água aqui, o DMAI volta lá onde começa o rio, para proteger as nascentes e as matas ciliares dos rios que abastecem Uberlândia. É o programa Buriti, que ficou em segundo lugar em um prêmio nacional de sustentabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Reconhecimento a quem já plantou mais de meio milhão de árvores nativas e recuperou uma área equivalente a 7 mil campos de futebol. Isso é que é gol de placa. Dê mais 55 anos. Fazer mais, fazer bem. Chiro de Notícias A partir de janeiro de 2023, a unidade móvel do PROCON estará disponível para atender aos consumidores na Praça Tubal-Vilela em dois dias da semana, às segundas e terças-feiras. A decisão de aumentar a quantidade de dias no local está relacionada à grande demanda de atendimentos. Das 1.402 reclamações registradas pelo PROCON Móvel em 45 bairros em 2022, 315 foram na Praça Tubal-Vilela, o que representa 22,3% das reclamações totais. A prevenção é o melhor caminho. Em 2022, a Prefeitura investiu em ações de conscientização e de cuidado com a população. Só neste ano, a Caravana de Prevenção às Drogas realizou 16.205 atendimentos em várias escolas de Uberlândia e a Defesa Civil registrou 595 ocorrências. O balanço completo pode ser conferido no nosso portal. Atenção usuários do Parque do Sabiá e dos poliesportivos da Futel. Os equipamentos esportivos terão horários especiais de funcionamento neste fim de ano. No sábado, dia 31 de dezembro, o principal cartão postal de Uberlândia fica aberto das 5 horas da manhã até às 5 da tarde. Lembrando que a entrada é permitida até às 4 da tarde. E os poliesportivos funcionam das 6 da manhã até às 5 da tarde. Já no domingo, dia 1º de janeiro, tanto o Parque do Sabiá quanto os poliesportivos estarão fechados. Chiro de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Voltaremos com a nossa programação normal na próxima terça-feira. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. E agora uma mensagem especial a você, nosso ouvinte. Todo ano novo é hora de renascer, de florescer e viver o novo. Aproveite este ano que está chegando para realizar todos os seus sonhos. Com esta esperança, desejamos a você e a sua família muitas bênçãos e um ano novo de paz, saúde e muitas realizações. Que 2023 seja um tempo de fé, sonhos e de novas conquistas. Feliz ano novo a todo o povo de Uberlândia. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.